Hoje é o último dia de inscrições para o vestibular do verão da UEM, a Universidade Estadual de Maringá e nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que tem mais informações. Bom dia, Bia, conta pra gente, os candidatos devem ficar atentos, então é esse prazo que está acabando. Bom dia, Giovana, bom dia pra todo mundo. Hoje é isso mesmo, viu, essa é a última chance para os candidatos interessados se inscreverem no vestibular da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, que nesse processo seletivo oferta 892 vagas nos cursos de graduação. Desse total, 489 vagas são para ampla concorrência e 403 são para preenchimento via política de cotas e aqui a gente fala de cotas sociais para pessoas negras e também com deficiência. Essas vagas, elas estão distribuídas entre os mais de 70 cursos de graduação da UEM, todos eles presenciais e gratuitos, com cursos que acontecem, que ocorrem ali na cidade de Maringá e também em outros cinco campos da instituição. São eles nas cidades de Cianorte, Cidade Gaúcha, Goiô-Ere, Ivaiporã e Umuarama. Então, além de Maringá, o estudante pode cursar o curso aí de graduação na UEM em qualquer um desses cinco campos, dependendo aí, é claro, da oferta do curso. A prova do vestibular da UEM vai ser aplicada no dia 12 de janeiro, nas cidades de Maringá e também em Apucarana, que é ali do ladinho de Maringá, em Campo Morão, em Cascavel, na região oeste, em Cianorte, aqui em Curitiba, em Goiô-Ere, em Ivaiporã, em Paranavaí, no noroeste do estado, em Ponta Grossa, nos campos gerais do Paraná e, por fim, em Umuarama. Então, são várias cidades aí onde o candidato vai poder optar por fazer a prova do vestibular da UEM, o que oportuniza que mais pessoas que morem aí em diferentes cidades daqui do Paraná e também dos estados vizinhos possam fazer o vestibular da Universidade Estadual de Maringá. E o bacana desse vestibular é que cada candidato pode se inscrever em até três cursos. E esses cursos podem ser totalmente diferentes aí dependendo da opção e da escolha do candidato. Então, ele pode, por exemplo, se inscrever no curso de Direito e Engenharia aí, só para dar um exemplo. Então, o candidato tem essa opção no vestibular da UEM de escolher até três cursos diferentes e que não precisam ser da mesma área. Para fazer a inscrição, a gente lembra que é só até hoje, tem que entrar lá no site vestibularuem.br ou ainda no aplicativo Vestibular UEM, que está disponível para download gratuitamente nos celulares. É só a pessoa escolher aí se quer fazer a inscrição pelo aplicativo ou pelo site. Enfim, o único detalhe aí é que precisa correr, já que as inscrições encerram nesta terça-feira. Não é mesmo, Giovana? Tá certo, tem que correr para não perder oportunidade, né? E ainda mais podendo escolher três cursos aí. Muito obrigada pelas informações. Então, fica a recomendação, tem que correr.